Música Quando eu chego no cliente eu tenho a sensação exata que é a sênior. Essa é a figura do consultor. E quando você começa a desenvolver o seu trabalho, o primeiro bate-papo, o primeiro contato com o cliente, eu acho que é decisivo, porque é ali que você conquista o cliente, a confiança no cliente. Nosso trabalho é atender o cliente, implantar o sistema, alguns clientes do chão para fazer manutenção do sistema, algum relatório, alguma matéria específica. O consultor de TI tem a diferença de que ele trabalha com infraestrutura de terceiros. Então ele trabalha com Windows, ele trabalha com equipamentos de rede, trabalha com servidores e fornecedores diferentes. Vai desde a implantação, parametrização do sistema, treinamento dos usuários-chave da empresa. Enquanto que a TI, ela fica mais observando como que os produtos estão inovando, como que as empresas, como a tecnologia está evoluindo, o uso dela. Música O resultado do trabalho positivo, isso é motivante, porque parece sempre o primeiro trabalho. Eu gosto muito dessa parte de consultoria, porque, primeiro, que a gente vai evoluindo constantemente. E, por outro lado, também, como a gente atua com clientes diferentes em diversos locais do Brasil, a gente acaba criando novas culturas. Outra parte que eu acho muito interessante da minha vivência é a possibilidade de conhecer o Brasil, conhecer outros estados, consultores, tem um pouco a ver com o conselho também. Gente, dando alguns conselhos para o cliente, ele vê que o consultor tem conhecimento. Essa bagagem toda que você acaba assimilando, adquirindo, até te dar o melhor desejo bem para o próximo cliente. Música O consultor em TI, ele precisa ter, além das habilidades técnicas, conhecimento técnico, no mercado que ele vai atuar, no produto que ele vai atuar, ele também é importante que tenha uma experiência em empresas, já experiências profissionais em ambientes. O principal é muita atenção na hora de levantamentos, entrevistas, para compreender a necessidade e real do cliente. Tem que ter uma balança entre a parte técnica e a parte pessoal. Ele precisa ter coragem. Ele tem que ter uma boa comunicação. Precisa ser bem claro que o resultado disso se torna um sucesso no trabalho. Tem que ter uma visão de negócio também. Música Música Deslocar um consultor para qualquer lugar do Brasil, com despesas de deslocamento, hospedagem, alimentação, quando eles têm o mesmo padrão de qualidade do trabalho, fazendo remotamente. E saber que vai lidar com pessoas todo o dia. O consultor tem duas facetas básicas, que seria o lado técnico e o lado ligado à legislação. Música 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 Música